Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Tinha tudo no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você visitar frequente E nem a sua tia, que chata, que irritada, gente Saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A julinha da pangueira, o peito, só a pronta O que falta agora o carro já que tem a conta Ah, falando neles Teve o meio vivo que você pediu pra eu ver E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que há de ser se ver como é que tá aí Que você vai ser eu que não ouço nada Falo com sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionado Falo com seus anjos com sua risada Mãe de você vai ser eu que não ouço nada Falo com sua voz tá tão calada Vai em cima falar do que eu preciso ouvir Como é que tá aí Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A julinha da pangueira, o peito, só a pronta